Bota, 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 menino, bora canta, pio no piseiro meu véu E abra o bala, solta o som, vamos falar Pedro Gravações Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá micudo e raparigua e fuma a cigarra ao contrário Vê se é ruim, verrui, vandê, me martiga, melha com mel Manda foto pra esse pelado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá bigudo e rapariga e fumaça E garra ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo E martingar bem de acumel Manda foto pra espelado com o trem do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Acertou mais uma, meu parceiro, MC de Madinho Olha aqui o dele guerreiro Bora, viu? Isso aqui o do Pizeiro e o Mota Bota Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá bigudo e rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo Mastiga abelha com mel Manda foto pra espelado com o trem do motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá bigudo e rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo Mastiga abelha com mel Manda foto pra espelado com o trem do motel Sextou, sextou, sextou Já que então sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 sext Solta o motivo Pressão de alto